E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review, trazendo a review desse mangá lançamento da editora JBC, que é O Tempo Com Você. Então, se você quiser saber aí a minha opinião a respeito desse mangá, e quem sabe a minha opinião te ajude a decidir se você compra ou se você não compra, continua no vídeo, que após a vinheta vou falar tudo pra vocês. E se você curte os vídeos de review, já deixa o seu like, porque ele ajuda a gente pra caramba. Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificação, porque aí sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. E se você também quiser ajudar o canal de alguma outra forma, é só clicar aí no botão Seja Membro, né, e conheça os benefícios. Agora aquele resuminho da obra, sem dar muitos spoilers, né, do que que trata O Tempo Com Você. O Hodaka, ele é um adolescente que fugiu da ilha onde ele morava pra ir pra cidade de Tóquio. E, gente, ele foi ali com a cara e a coragem, porque ele não gostava do lugar onde ele morava. E ali no meio das dificuldades da cidade de Tóquio, ele acaba conhecendo a Hina, que acaba ajudando ele. E, como sempre temos nessas histórias, é esse tipo de encontro que acaba mudando a vida dos personagens completamente. Isso porque a Hina, ela tem um poder especial, né, de que quando ela reza, ela consegue fazer o sol surgir ali no meio da chuva. E devido a esse contato dos dois, um novo sentimento começa a se aflorar. Mas, né, gente, a gente sabe, já dizia o Tio Ben, né, que com grandes poderes tem grandes responsabilidades. E existe uma consequência quando a Hina usa esse tipo de poder. E, lógico, essas consequências podem interferir no seu futuro. E aí, o que que a história nos aguarda? Só lendo pra saber. Bom, o mangá, gente, ele é legal. Ele tem uma história, assim, legal, é uma historinha que até você fica empolgado pra ler. É uma história do Makoto Shinkai, que é aquele mesmo autor lá de Your Name e de muitas outras histórias que, inclusive, já foram publicadas aqui no Brasil também. Então, pra quem gosta das histórias dele, já conhece ali o estilo do autor, vai gostar. Se você não conhece Makoto Shinkai, deixa eu dar uma resumida pra você no perfilzinho Makoto Shinkai. O que que você sempre vai encontrar nas histórias dele? Primeiro de tudo, adolescentes, né, que é o público ali que ele gosta de trabalhar. Então, geralmente, os protagonistas dele são adolescentes. Daí, os personagens, eles vão sempre possuir a sua individualidade e cada um vai ter um drama na vida. Alguma coisa que vai fazer você ficar com dó dos personagens. Geralmente, são coisas, assim, bem trágicas. E aí, o autor usa isso pra acabar construindo ali também um drama no meio. Daí, algum desses personagens, ou os dois, ou alguma coisa na história vai ter um toque sobrenatural. Alguma coisa que é impossível acontecer na vida real. E as histórias dele acabam tendo um final aberto, mas meio que a gente já sabe o que que vai acontecer. Esse é o perfil Makoto Shinkai. E pode colocar aí nos comentários, se você que já conhece as histórias dele, se não é tudo assim. E, mas calma, gente, eu não tô falando isso aqui pra fazer ironia nem nada. Não, é de fato, é o estilo do autor esse. E isso também não quer dizer que a história seja chata, porque foi um mangá que eu gostei. Só que é aquilo, né, eu não achei que a história tem nada demais. Ela não tem nada, assim, que me marcou e falou, Nossa, gente, ó, se eu fosse te recomendar um mangá curtinho, eu recomendaria O Tempo Com Você. Eu acho que ela é uma leitura pra você aproveitar aquele momento só. Não, não, é, eu não diria que ela é, que é um mangá esquecível. Mas eu acho que é uma leitura que, não sei, tem mangás melhores, sabe? Por exemplo, o I Sold My Life lá. Ele também tem três volumes e ele é uma história, é uma baita história, assim. Tem ali uma lição que você pode tirar da vida, é uma história que marca, né? É diferente desse volume aqui. Então, se, por exemplo, se eu fosse recomendar pra alguém uma história curta em escolher esses dois mangás, com certeza eu ficaria com o I Sold My Life. Ele é uma leitura pra você ler e não ser criterioso, sabe? É igual eu falei, é aquela leitura, gente, de fim de noite, fim de tarde aí, pra te distrair. É, não leia também, pra você que tá procurando, assim, uma baita história de romance, porque não, aqui não é uma baita história. A gente tem ali um romance. É uma coisa bonitinha ali entre os dois personagens, mas também como nas histórias do Makoto, os protagonistas, eles não têm tanto tempo pra trabalhar em cima desse romance. É mais uma coisa, assim, de amor à primeira vista. Então, se você for pegar pra ler, não leia querendo ser criterioso, querendo escolher uma história top das tops, tá? Senão você vai acabar se topando. O roteiro pra história, ele é bem legal. Eu achei que ele foi construído, é igual eu falei, segue o perfil Makoto Shinkai. No que o autor se propõe ali na história, ele cumpre. E os personagens são legais. Essa aqui também é uma história que os personagens, mesmo os que ficam mais de segundo plano, eles acabam sendo bastante interessantes. E se a história tivesse tempo de trabalhar todos eles, também seria legal. Eu entendo que não é a proposta, isso não entra como uma crítica negativa pro mangá, mas sabe aqueles personagens que você fica com vontade de querer ver mais? É uma história curta, como eu falei, né? A gente tem três volumes, e é muito rápido de ler. Ele é um mangá que a leitura é extremamente rápida, mesmo se você não tem um ritmo mais frenético de leitura, você vai ver que a história, ela termina bem rapidinho. Ela é muito mais de imagens do que de textos. Então dá pra você ler os três volumes numa sentada só. E a respeito dos traços, eu achei os traços bem bonitos, né? Levando em consideração que ele é um mangá adaptado de um filme e de uma novel também de mesmo nome, os traços eles conseguem trazer sim uma individualidade pra história sem tirar daquilo que você já viu no filme. Eu sei que tem o filme e a novel, mas eu nunca assisti, nunca assisti nem li nenhuma das outras mídias. Tem a novel também, né? Que já foi lançada aqui também, mas também nunca li. Não sei dizer se aqui no mangá você vai encontrar coisa a mais ou a menos, mas eu vou falar pela experiência que eu tive com o Your Name, que eu assisti o filme. E também li uns capítulos ali da novel, mas eu não gosto de novel, então parei de ler. Eu achei o Your Name, o mangá, eu achei também que ele conseguiu trazer, assim, uma coisa que eu não vi no filme. E eu nem falo de conteúdo inédito, porque eu acho que não tem aqui nesse mangá com coisa inédita que você não tem ali no filme. Mas eu acho que ele traz uma diferença, sim. Não sei explicar direito, mas eu consigo perceber uma individualidade também na leitura do mangá comparado às coisas que vê no filme. Então, se você gostou muito do filme, achou muito bom, você pode curtir o mangá também. Sobre a qualidade, ela é uma qualidade padrão, então a gente tem uma capa cartonada com páginas em papel pólen. E nesse volume 1, nós temos algumas páginas coloridas. Não senti problema excessivo com transparência do mangá. E também, sobre a encadernação, ó, não está gritando nem nada, não temos um mangá crocante e as páginas passam muito bem. É uma obra concluída no Japão, né, possui três volumes o mangá. A JBC já lançou todos os volumes, então estou com os três volumes aqui comigo, volume 1, volume 2 e volume 3. E aí você também, se quiser já adquirir os três de uma vez, você consegue. E cada um custa a preço de capa R$ 29,90. É uma história voltada para um público mais 14. E de fato, acho que está ok, sim. Ela não é uma história tão agressiva, né, por mais que ela tenha umas coisas assim, mais sobrenaturais, um negócio de arma ali, mas não é nada muito pesado. Esse mangá já era para ele ter sido lançado aqui no Brasil há um tempo. Mas aconteceu um problema. O que aconteceu? Na hora lá da impressão da capa, acabou saindo um H a mais na palavra Waitering, que significa lá o clima, o tempo lá, que tem na capa, que é o nome original, né, Waitering With You. E aí a JBC não viu e aí passou. Aí viram depois que o pessoal começou a divulgar, porque o pessoal gosta de procurar uns erros, né, aí começaram a divulgar nas redes sociais, aí a JBC recolheu tudo. Mas eu tenho aqui a prova do crime, ó. Esse meu volume 2, que eu tinha comprado já faz um tempo, tá com a capa com um Hzinho aqui. E eu não ligo para essas coisas, então eu vou continuar. O 1 e o 3, tá com a capa corrigida, mas o meu 2, tá com o Hzinho aqui, no nome que tá errado. Eu vou guardar esse mangá aqui, só para ter essa lembrança. Mas você já não encontra mais esses mangás, assim, para venda, porque realmente foram todos recolhidos e agora estão todos com a capa certa. E se você quiser adquirir os seus volumes, né, de O Tempo Com Você, eu vou deixar o link aí da Amazon que você pode comprar e, ao mesmo tempo, ajudar o canal. E se vale ou não vale a pena você adquirir O Tempo Com Você, eu acho que é bom você tirar um tempo para você pensar se de fato vale a pena, porque eu acho que ele é desses mangás que você tem que pensar antes de comprar, tá? Porque, assim, eu gosto das histórias do Makoto Shinkai. Tem algumas que eu não gosto, tipo, Ela e o Seu Gato lá, que, sei lá, o que o autor quis com aquela obra, mas eu gosto das histórias dele. Só que elas sempre me deixam com aquela sensação de quero mais, sabe? Eu acho que tem muita coisa que ele podia ir explorando. Na verdade, eu não entendo o Makoto Shinkai, mas eu gosto das histórias dele. Então, eu acho assim, que se você estiver com a grana curta, né, a gente sabe que está sendo lançado muita coisa e está naquela dúvida. Se você for muito fã do cara, compra, que aí você já conhece o perfil dele e você vai gostar. Mas está ainda naquela dúvida, dúvida assim, sobrou um dinheirinho, ainda assim, pensa bem, porque eu acho que tem outros mangás que são curtos também e que valem mais a pena do que esse, tá? Mas não é um mangá ruim, tá? Quero deixar isso bem claro, porque foi uma história que eu curti. Bom, pessoal, então, essa foi a minha opinião a respeito de O Tempo com Você. Pô, dediquei um tempo aqui para vocês, então dediquem um tempo para o canal e deixe seu like aí no vídeo. Você não vai gastar um segundo fazendo isso, só você clicar ali, você já vai ajudar a gente para o infinito. E também, se você não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificação para sempre que sair um vídeo novo, você ser avisado. E coloca nos comentários qual foi a sua opinião a respeito desse mangá. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e nos aproximar. É isso aí, valeu, falou e... Tchau! E também, já diz aí, se você é desses que leu os mangás querendo achar erro da editora, porque, ó, não quero falar nada, eu não fico procurando erro, mas os erros vêm até mim, porque no volume 1, eu achei um erro. Ó, achei que eu não fico procurando, mas eu estava lendo aqui e achei, ó. Tem aqui quando o menino, quando ela está lendo lá, não vou dar o spoiler, mas quando ela está lendo lá um artigo lá. Aí está aqui, ó. Atualmente, o Japão se encontra em um período longo de chuvas, principalmente na região de canto, com furações. Aí, tipo, não é furações, é furacões. Só isso mesmo que eu queria falar. Se você achou, é desses que está procurando erro, coloca aí também. Ah, mas furações... Obrigado.